Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa ovelhinha da nossa coleção Parmalat. Essa peça aqui. É rapidinho. Vocês vão amar fazer essa peça. Bora lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, quem não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, então, fazer a nossa ovelhinha, tá? Essa peça aqui, ó. Vamos estar fazendo ela aqui. O nosso olhinho eu já fiz, como eu fiz o do porquinho, né? Ó, no feltro, tá? Branco e preto. Cortei redondo e peguei ali. Nosso narizinho, a nossa boquinha também eu fiz no feltro, tá? Cortei assim. Só dobrei aqui, tá? Peguei um pedaço de feltro, só dobrei aqui e fiz o recorte, tá? É facinho. Aqui tá a nossa carinha. No marrom, tá? Aqui eu tô usando o Fraser, tá? Os tecidos que a gente tá usando nessa coleção todinha lá da Felipe Malhas, tá? Então, é só você falar com a Jo lá, ela sabe quais tecidos. Então, esse aqui é o Fraser, tá? A gente corta uma vez, dobrada e aqui dá o recorte, tá? Aqui, ó, dá o recorte e aqui é dobrado, tá? A gente tá usando o Fraser para o marrom e o nosso ovelhinha, né? O nosso carapina, ovelhinha, no branco, tá? Então, a orelha pequena quatro vezes, tá? Branca, tá? A orelha grande quatro vezes, marrom, mas você pode tá trocando. Pode tá colocando a branca grande e a marrom pequena. Aqui eu fiz assim que eu achei que ficou melhor assim, tá? Essa parte, essa parte aqui da cabeça, tá? Ó, essa parte aqui da cabeça, duas vezes, tá? Dobrado aqui, tá? Você coloca aqui, bem dobrado e só recorta ao redor, tá? Duas vezes. A capuz, né? Esse capuz aqui, essa parte do capuz, duas vezes também, tá? Então, esse capuz aqui, essa junção aqui da orelha, capuz, né? Esses aqui, a gente tem que fazer lá na reta, tá? Aqui a gente vai começar no overlock, tá bom? Então, o nosso capuz, forro do capuz, duas vezes, tá? No carneirinho, também vai pra reta, tá? E aqui, a gente tem as costas, que é a mesma coisa do porquinho lá, só que aqui a gente tá usando a ovelhinha, tá usando carapina, tá? Uma vez dobrada, frente uma vez dobrada, manga duas vezes. E aqui, o nosso, a nossa ribana, tá? Uma vez dobrada, ok? Então, vamos começar aqui no overlock, tá? Vou... Vamos começar fazendo aqui a nossa peça aqui no overlock, pra gente ir pra reta, tá bom? Bora lá. Vamos pegar a nossa manga aqui. Essa peça aqui, ela não tem rabinha, tá? Costa, frente. Então, aqui, pra passar pelas costas, tá? Costa. Costa. Aqui. E aqui. Vamos pegar aqui as nossas mãos. Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar a nossa ribana. Vamos pegar a nossa ribana. Vamos pegar a nossa ribana no meio aqui e vamos passar nas nossas mangas. Vamos pegar a nossa ribana. Vamos pegar a nossa ribana. Ribana por ribana aqui, costura debaixo do braço e costura debaixo do braço. Vamos pegar a nossa ribana. Vamos pegar a sua ribana na barriga. Desde aqui, ó. Vamos pegar-la. Vamos pegar a rosinha. Chá-me um câncer, não é? Já deixo o arremate aqui pronto. Ribana com ribana. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Ega o calcador e coloca debaixo da máquina. Sai fora aqui, erga o calcador. Puxa a linha e aqui arruma a ribana certinho para arrematar aqui embaixo. A nossa camisa está pronta. Agora, a gente vai fazer o nosso capuz, tá? Lá na reta. Antes, eu vou pegar o nosso forro do capuz aqui, tá? O nosso forro do capuz eu já vou deixar pronto aqui para ficar mais fácil arrematar. Lá na reta, tá? Forro do capuz. A vez com a vez, direito com o direito, a gente vai passar a costura até aqui, juntando os dois, ok? Tá pronto aqui. Nossa parte do capuz. Nossa parte da overlock, vamos fazer o capuz lá na reta, pra depois a gente pregar o capuz aqui na overlock, ok? Vamos pra lá, pra reta agora. Bora lá. Bora lá, então. Então, vamos pegar primeiro as orelhinhas, tá? Primeiro as orelhinhas, vamos juntar as orelhinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos colocar as brancas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar um pouco de manta. Vamos lá. Vamos pegar esse molde aqui. Vamos lá. Passar a costura por tudo, tá? Passar a costura por tudo. Separa um do outro, faz um clique aqui, vira. Vamos pegar um pouco de manta. Não muito, tá, gente? Assim. Então, reserva também. Vamos pegar nossa parte aqui. Nosso capuz aqui. E vamos pegar o nosso rostinho aqui, gente, ó. Tá? Antes disso, vamos colocar as nossas orelhas no lugar. Aqui vai as nossas orelhas. Aqui vai as nossas orelhas. Então, vamos prender. Vamos pegar o nosso rostinho. A gente vai pegar assim, gente. Vamos pegar o nosso rostinho. Vamos pegar o nosso rostinho. aqui. Vamos pegar o nosso rostinho. Vamos pegar o nosso rostinho. Vamos pegar o nosso rostinho. Aqui. Vamos pegar o nosso rostinho. Vamos pegar o nosso rostinho. 城 cities. Aqui vamos pegar os rostinhos. Vamos pegar um rostinho. Arrest's. Aqui vamos pegar o nosso rostinho. A gente vai pegar o nosso rostinho. Right? live. Vamos lá. E a mesma coisa aqui, tá? Desde aqui, ó, desde essa pontinha aqui, a gente vai vir pregando. E a mesma coisa. E a mesma coisa. E a mesma coisa. Ficou assim. Agora, a gente vai fechar essa fenda aqui, ó. Tá? Costura aqui. A gente vai fechar essa fenda. Fechamos a fenda. Ficou assim, a fenda fechada. A gente vai pegar essa parte branca aqui. E vai passar a costura ao redor, ok? Aqui em cima, ó. Só deixando um pedacinho pra depois a gente conseguir tá deixando ali. E vamos passar a costura aqui. E aí Vamos lá. Aqui, a gente vai continuar a nossa costura, ó. Vamos pegar daqui e vamos trazer até aqui, tá? Costurando até aqui embaixo, ok? Bora lá, então. Esse aqui. Ficou assim o nosso capuz. Agora sim, a gente vai pregar, colar o nosso rostinho, tá? Nosso nariz e o nosso olhinho. Nosso nariz, a gente vai colar aqui. Nosso nariz e a nossa boquinha. E o nosso olhinho aqui. Colamos aqui. Colamos aqui. Agora vamos pegar o nosso outra parte do capuz. O nosso forro do capuz, que a gente fez lá na over, lembra? Então, vamos pegar aqui. Então, vamos pegar aqui. Essa parte aqui. E pregar nessa parte aqui. Aqui em cima. Com aqui. Costura com costura aqui, né? Bem no meio aqui. E vamos pregar aqui, tá? Vamos ir passando a costura daqui. Até o outro lado aqui. Bora lá, então. Juntando o forro com o nosso capuz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar dois centímetros de ribana. E vamos pegar aqui, ó. Nessa ponta. E na outra ponta também, tá? Também. E aí Ficou assim. Agora, vamos... Prespontar aqui. Desde a ribana, menos a ribana, a gente vai... Prespontar aqui. Prespontar aqui. Prespontar aqui. Vamos lá. Ficou assim, agora vamos passar uma costura de segurança aqui. Desde aqui do começo da ribana. Ficou assim, agora vamos passar uma costura de segurança. Ficou assim, agora vamos passar. Nossa cabeça tá pronta. Vamos pra overlock agora pra gente pregar na peça e finalizar a peça, ok? Vem comigo, vamos finalizar essa peça agora. Então, tá aqui a nossa peça. E aqui o nosso capuz. Estamos no overlock. Aqui, frente pra mim da peça, capuz, frente virado no avesso, pra mim, capuz no direito, frente pra mim. Eu vou, lembrando que essa parte aqui faz parte da frente. É aqui que vai ser pregado, tá? O nosso capuz, ele é assim. Então, frente pra mim do capuz, eu vou colocar minha mão aqui, assim. E vou colocar dentro da minha peça, tá? A nossa ribana tem que vir aqui, ó, na frente, tá? Ó, costura da ribana aqui, costura da ribana aqui. E aqui a gente vai começar a pegar o nosso capuz. E aqui a gente vai começar a pegar o nosso capuz. E aqui a gente vai começar a pegar o nosso capuz. Vamos virar o nosso capuz. Vamos virar o direito. Vamos virar o nosso capuz. Vamos virar o nosso capuz. Vamos virar o nosso capuz. E a nossa ovelinha tá pronta. Tá pronta a nossa peça. Vamos virar o nosso capuz. No próximo vídeo, vamos trazer mais um bichinho da coleção Formanat pra vocês. Então, gente, essa coleção tá maravilhosa. Como eu disse, corpo é um molde, uma modelagem só. O corpo. O que muda são as cabeças, né? Os capuzes que são de bichinhos diferentes. E você pode fazer tudo e com um monte de bichinhos. São dez bichinhos, tá? Dez bichinhos. A base é a mesma, né? Que é o forro do capuz, a camisa aqui. A brusinha é a mesma. O que vai mudar é esse rostinho aqui, tá? O que muda é esse capuz de fora aqui. Esse rostinho que são bichinhos diferentes. Se você quer adquirir essa coleção, coleção Parmalat, corre lá pro site Animania Pet Molde que você pode adquirir com um grande desconto de lançamento. Corre pra lá, tá bom? Lembrando também que todos os tecidos dessa coleção Parmalat foram enviados pela Felipe Malhas, né? Ele é todo patrocinado pela Felipe Malhas. Coleção Parmalat todinha patrocinada pela Felipe Malhas. Então, gente, vocês querem fazer essa coleção completa? Adquira a modelagem no nosso site da Animania e corre pra Felipe Malhas. Adquira os tecidos, todos os tecidos, ribana, tudo lá com eles para tá fazendo essa coleção completa da Parmalat. Estamos no nosso segundo vídeo. Já fizemos o nosso porquinho e agora a nossa ovelhinha, tá bom? Próximo vídeo vamos trazer mais um bichinho da nossa coleção, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem acompanhando essa coleção completa com a gente. Eu estou amando fazer essa coleção com vocês, tá bom? Muito, muito obrigada por vocês estarem aí, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet, bora caprichar na coleção Parmalat, gente. Se vocês não venderem agora, vocês vão vender com certeza no próximo inverno. Com certeza será sucesso. Então, já vão fazendo, já vão fazendo estoque aí dessa coleção pra chegar o inverno com tudo pra chegar chegando. Tá bom, meus amores? Então, beijinhos pra vocês que estão com mim. Tchau, tchau. Até a próxima, próximo vídeo. Mais um bichinho da coleção Parmalat. Tchau. Fique com Deus. Tchau.